Uma adolescente, identificado como Luan Rodrigues Santos, de 16 anos, morreu após ser alvejado com dois disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na região da rua Ceará, em Parnaíba. Pacu, como o jovem era conhecido, teria ido à procura de um suposto desafeto, o qual pretendia executar. Mas seu alvo acabou reagindo e disparou diversas vezes contra a vítima, que acabou estendida no chão. Repare o buraco que a bala fez ao transfixar o capacete que Luan usava ao ser assassinado. A polícia acredita que a arma utilizada teria sido uma pistola 9mm. Tudo indica que foi um acerto de conta. Eles passaram de moto, eles dois, o finado aqui, junto com outro indivíduo, que a polícia já sabe quem é. E esse outro indivíduo estava na esquina. Quando eles passaram atirando, erraram o tiro, o outro também estava armado e alvejou isso aqui com dois tiros. Testemunhas relataram que Luan chegou ao local onde foi morto na garupa desta motocicleta, em companhia de outro jovem que acabou fugindo após o tiroteio. Já o acusado do homicídio também se evadiu em outra motocicleta, e até o fechamento desta reportagem não havia sido preso. Ainda no meio da rua, os socorristas tentaram reanimar o Luan em meio a uma multidão de curiosos. A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo SAMU e trazida aqui para o pronto-socorro do Hospital de Seu, mas acabou falecendo pouco tempo depois. No hospital, após o crime, foi registrado um grande movimento de familiares, até que o corpo pudesse ser removido ao posto avançado do IML.